Eu apoio o Portal do Bicentenário porque é uma iniciativa extremamente importante para nós debatermos as diferentes visões sobre os 200 anos de independência do Brasil. O Brasil se independizou de Portugal, mas continuou dependente em diversas facetas e até hoje a nossa verdadeira independência ainda não aconteceu. Conheça o Portal do Bicentenário e participe desse debate. Legenda Adriana Zanotto